Nós falamos na semana passada sobre essa data importante, inclusive com entrevista ao vivo aqui no JR23, e teve festa, mais do que motivo para comemoração. Afinal de contas, 100 anos não podem passar assim despercebidos. Aliás, seria impossível, porque a Fundação Allan Kardec completou 100 anos e é uma referência no atendimento de saúde mental. Todas essas imagens você está acompanhando desse evento que foi no final de semana, no último sábado, no bosque da área da Fundação Allan Kardec. E mais uma vez, o Mário Arias, presidente da instituição, fala a respeito do que foi feito e do que vem por aí. Uma casa que vem se reinventando desde 1922. Começamos com um asilo, com pequenas casas de taipa. Fomos depois até uma casa de saúde, um grande hospital psiquiátrico, com grades, com celas, vindo os medicamentos, muda-se toda a parte de atendimento em saúde mental, tiram-se as celas, reformulam o hospital, criam uma clínica particular, enfim, vai se reinventando ao longo dos 100 anos. A partir de 2017, uma nova necessidade de reformulação. Começamos então com os serviços externos. Criamos o CAPS Florescer, que atende hoje 150 pessoas por dia. Logo à frente, criamos o projeto Inspiração, com oficinas de trabalho e renda. Atendemos hoje 70 pessoas, devemos chegar a 200 a médio prazo. Depois tivemos a inauguração do CAPS Álcool e Drogas, mais 150 pessoas por dia. E também as residências terapêuticas, que são cinco casas espalhadas pela cidade, que acomodam os nossos moradores, as pessoas que moravam aqui na Fundação. Então, ao todo, com o hospital, o Hospital Dia e esses equipamentos, a Fundação segue com os seus 100 anos, atendendo a mais de 500 pessoas todos os dias. Estamos preparados para os próximos 100 anos.